Olá, você sabe o que é a Política Nacional de Participação Social e o Compromisso Nacional pela Participação Social? Esse é o nosso assunto aqui no NBR Entrevista. Nosso convidado é Pedro Pontual, diretor de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Olá, Luciano. Olá, telespectadores da NBR. Muito obrigado por esse espaço. E no final de maio, Pedro, foi realizada a Arena da Participação Social. Nesse encontro foi lançada a Política Nacional de Participação Social. O que representou esse momento? Esse foi um momento muito importante, a Arena da Participação Social, porque foi um momento em que algumas das grandes ações que a Secretaria-Geral construiu ao longo desses quatro anos puderam ser apresentadas à sociedade. Uma delas é a apresentação do relatório dos objetivos do desenvolvimento do milênio, que nós temos orgulho de dizer que o Brasil atingiu a quase totalidade já desses objetivos. Nós tivemos uma cerimônia de premiação das melhores práticas dos objetivos do desenvolvimento do milênio. O segundo elemento foi um seminário, o segundo seminário internacional sobre o marco regulatório da relação entre organizações da sociedade civil e o Estado, que busca criar novas formas de fomento e colaboração entre o Estado e a sociedade civil. E o momento, eu diria assim, mais forte desse seminário, que foi o momento em que a presidenta assinou o decreto instituindo a Política Nacional de Participação Social e lançando o que a gente tem chamado um Compromisso Nacional para a Participação Social, que é a tradução desta Política Nacional de Participação Social que vale para o âmbito do governo federal para os estados e municípios, na forma de adesão. Porque o governo federal não pode impor os estados e municípios que cumpram a sua política. Então, nós fizemos uma Política Nacional de Participação Social válida para o âmbito do governo federal e conclamamos, digamos assim, os prefeitos e governadores que aderissem a este princípio de fortalecer a participação social como métodos de governo. E como é que isso vai funcionar na prática? Na prática é o seguinte, a Política Nacional de Participação Social, ela, em primeiro lugar, ela institucionalizou um direito que já havia sido assegurado lá na Constituição de 88. E ao ela institucionalizá-lo, ela torna isto uma política de Estado. E na forma de um decreto presidencial, isso significa que isso vai ter validade para todos os organismos da administração direta e indireta. Então, ali estão previstos a institucionalização de alguns mecanismos de participação já existentes, como, por exemplo, os conselhos, as comissões, as conferências, as ouvidorias, as mesas de diálogo, as audiências públicas, as consultas públicas e os ambientes virtuais de participação. E deixo uma porta aberta para novas formas e novas práticas de participação social que poderão surgir e compor aquilo que a gente chama de um Sistema Nacional de Participação Social. Porque o que é a diferença entre a política e o sistema? A política, ela estabelece as diretrizes, os objetivos gerais, ela fixa para cada uma dessas instâncias alguns requisitos mínimos para o seu aperfeiçoamento, para o seu bom funcionamento. E o sistema, ele faz o quê? Ele propõe a articulação entre esses vários instrumentos. Então, por exemplo, como que uma ouvidoria num ministério pode ser um elemento que alimenta as discussões do conselho? Como que o conselho de um ministério acompanha efetivamente a realização de uma conferência? Como os resultados de uma mesa de diálogo podem alimentar a elaboração de uma política pública a ser realizada na conferência? Então, veja bem, agora, a nossa ideia de sistema é uma ideia de um sistema aberto. É quase como se fosse uma rede, onde a gente, articulando esses vários instrumentos, a gente cria uma sinergia que dá mais força para todos eles. Não depende só do governo federal, né? Não depende só do governo federal. No âmbito da política e do sistema, no âmbito do decreto presidencial, depende do governo federal. Agora, para que isso possa chegar à vida do cidadão, onde ele realmente vive e mora, era preciso levar isso para os outros entes federados, no caso, os estados e os municípios. E foi aí que nós criamos o que a gente chama do termo de compromisso nacional para a participação social, que é a tradução, digamos assim, destes princípios, destas diretrizes, destas orientações para os municípios e estados que aderem a isso através de um termo de adesão. Nós já temos, até o presente momento, 12 estados dos mais diferentes forças políticas. Nós já temos mais de 35 municípios que já assinaram antes mesmo do lançamento da política. E o que vai acontecer? Esses estados e municípios, no momento que eles aderem, eles têm um prazo de 120 dias para elaborar um plano para os próximos cinco anos de como eles vão fortalecer as práticas de participação social no seu município. Como vão fortalecer os conselhos, as conferências, as ouvidorias, como vão formar as pessoas para que tenham uma participação com mais qualidade, como vão dar melhor infraestrutura para o funcionamento das práticas de participação. E qual o impacto que isso pode ter diretamente na vida do cidadão? O impacto na vida do cidadão é o seguinte, ele vai poder participar efetivamente da construção dos programas, das ações e das políticas do governo federal. E nos municípios e dos estados. Então, por exemplo, uma conferência municipal de saúde, ela debate aquilo que deve ser o plano municipal de saúde. Uma conferência estadual, o plano estadual. A Conferência Nacional de Saúde, que vai para a sua 15ª edição no ano que vem, vai debater e fazer uma avaliação do momento que está vivendo o SUS, dos novos desafios, das novas diretrizes que devem ter sido colocadas. Então, veja bem, ao fazer isso, o que acontece? A política pública, ela chega perto da vida do cidadão. E dá muito mais segurança ao governo de que aquilo que nós estamos fazendo está em sintonia com as expectativas e as necessidades efetivas do cidadão. Um dos instrumentos de participação social pode ser esse site, participa.br? Isso. Que foi lançado recentemente? Isso. No decreto da Política Nacional de Participação Social, uma das instâncias e mecanismos que está previsto lá, são os ambientes virtuais de participação. Por que, Luciano? Hoje, a sociedade brasileira, ela é muito plural, ela é muito diversa. Estão emergindo novos atores sociais, novas redes, coletivos. Tem o cidadão individualmente que quer participar. No fundo, nós estamos dando uma resposta também a essa voz que está nas ruas, que ao reivindicar saúde, mobilidade urbana, segurança, etc., na verdade, ela está querendo reivindicar, que ela quer participar dessas decisões. Bom, e para isso, a participação digital, ela é extremamente importante, que ela permite que o sujeito possa efetivamente, do seu local de trabalho, de qualquer ponto em que ele estiver, e a partir da sua organização, influir nas políticas. Então, para isso, nós temos vários instrumentos, mas o instrumento principal é o portal Participa.br. Qual que é a característica desse portal? Ele não é um site. O site é aquele lugar que você põe um monte de informações para as pessoas consultarem. E o portal, não. O portal é um instrumento de interação e de diálogo do governo com a sociedade. Tanto é que, assim, o que constitui a base do portal? São o que a gente chama das comunidades de diálogo e de interesse. Então, vou te dar dois exemplos importantes. Aliás, três. Primeiro, o portal Participa.br, ele fez uma consulta pública, que recolheu contribuições dos cidadãos para a própria elaboração da minuta do decreto da Política Nacional de Participação Social e do Compromisso Nacional. E muitas das sugestões que foram ali apresentadas na consulta pública, o governo incorporou a elaborar o decreto. Na Política Nacional. Na Política Nacional. Exemplo número dois. Proximamente, nós devemos ter uma conferência sobre migrações. Então, precedendo a etapa presencial, onde as pessoas vão se reunir, já há todo um diálogo estabelecido entre as várias comunidades de migrantes no Brasil inteiro, através do portal Participa.br, discutindo os temas da conferência. Exemplo número três. Exemplo número três. Recentemente, fruto da intervenção da presidente Dilma na Assembleia da ONU, quando houve aquela crise da espionagem das informações, etc., em que ela postulou a necessidade de novos parâmetros para a governança da internet no mundo, recentemente se realizou em São Paulo uma conferência multissetorial chamada Arena Net Mundial, que reuniu governo, empresários e sociedade civil. Nós organizamos um evento paralelo com múltiplas organizações da sociedade civil. E precedendo esse evento paralelo, nós organizamos uma consulta pelo Participa.br, que teve cerca de 300 mil acessos. Mas não acessos da pessoa que foi lá e curtiu, não. É a pessoa que representou propostas. Então nós fizemos três perguntinhas muito simples. A primeira delas era o que você quer para a internet? E como você quer que funcione? Sistematizamos essas contribuições, transformamos isso numa carta política que foi entregue para os representantes oficiais da conferência. Então veja, é um portal que permite, de fato, uma interação com os vários atores da sociedade brasileira. Então atualmente, se o cidadão quiser participar mais efetivamente de uma política, esse portal é uma porta de entrada? É uma porta de entrada. É uma porta de entrada pelo caminho digital. É só ele clicar lá, participa.br, não precisa nem pôr o www, ele entra. Agora, existem outras portas de entrada. Os conselhos municipais. Então, por exemplo, na área de saúde, de assistência, de educação, pelo menos nessas três áreas, nós temos praticamente, em todos os cinco mil e tantos municípios brasileiros, conselhos nessa área. Nós temos as conferências, que são uma outra porta de entrada, onde o cidadão, desde lá do município, pode apresentar suas ideias para os públicos. Nós temos as ouvidorias, que estão presentes em grande parte dos municípios, que ele pode apresentar suas queixas, sua avaliação a respeito das polícias. Então há múltiplas formas de entrada. O participa.br é uma delas. É cada vez mais o cidadão participando e querendo participar. E querendo participar. Essa é a voz das ruas. O cidadão está dizendo, olha, eu quero dizer como que eu quero que se organize o serviço público, como que eu quero que se aperfeiçoe a qualidade da educação, a qualidade do transporte público, o tema da segurança pública. E quando ele participa, ele sente que as coisas podem acontecer de verdade. Está ótimo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Luciana, obrigado a vocês. Nós estamos sempre à disposição aqui da NBR para esclarecer essa coisa tão importante que é o direito do cidadão participar da vida do seu país. Muito obrigada. E outras informações no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.